Foda-se! Não vai mais! Por causa da... ... da tinha absurdidade... Mas agora tinhas! Agora tiveste muito posso! Oh! Não! Deixa-me apanhar o machado mas vai que machado não é minha puta! Tem um auto-fug aqui! Não é? 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 Qual é a missão? Já vai! Peraí! Peraí! Mas não é? Não veio para dentro dessa casa ou roubar as minhas contas! Tá bom? Peraí! Peraí! Essa veio para tu, não é? O que? Qual era a missão? Ah! Qual era a missão de avalan? Não sei! Era uma missão de avalan. Não sei! Ah! Isso é o médico! Isso é o médico! Ah! 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 E agora achaste que não precise... Círculo colapse ele em um... Get to safety! Ah! 7.102mm Ah! Entrega-se precisava de uma arma! Acho que vocês todos precisam é sempre as balas que me vais usar mais! Não sei! Bom! Qual caso eu tenho duas armas legais! 5 pontos! Se calhar pode estar na zona de 70 assim. Não precisas dares de tudo, a reja só com menos umas 50 ou... Qual é? 7 pontos? 72. Caralho, eu quero fazer a droga, cara. Tem uma mochila, foda-se. Peraí, tem um outro outro aqui. O que está lá? O que está lá? O que está lá? Está no chão, deixa eu ficar no chão. Eita, mais um. Estou sem vista, droga. Estão a copos aqui, para me dar? Claro. O que é a granada, não sou? É, eu estou lá no fundo. Estou lá. Oh, foda-se tem mais, mano. Está longe. Está ali já, amigo. Foda-se. Tem um, é baita. Olha... Vamosederar aí... Corante... Aqui. Desculpa, olha o que é? Para lá voa e孔. Ai não Ai, tanta gás caí Ah, ressuscita logo, ressuscita logo o leandro Ah, caralho Não, não estou a mexer, estou aqui Eu te fiquei de arma, caralho A cena está devagarinho Bora, bora Só precisa da mochila, se eu gasto a ver Tio, depende, caralho, estou no meio Está aqui a mochila O negócio é a mochila Vamos Nice, bora Caralho, não percebes nada a fazer Caralho, limpou esses gatos todos ai Os paneleiros a tentarem fazer embolos Foderam-se todos Vá que vá Bora, manos Espera ai, cara Olha ai, eles mudaram lá E é? Acho que é uma equipe inteira Ok Estão chegando a ver com a pessoa Olha as pessoas ali E é? Está tudo aqui Vai entrar tudo aqui Vai entrar tudo aqui Você vai junto ao lado Estou a dar a volta Foda-se deitinhos pra caramba Galvez, mano Estou para dentro Boa fome Boa fome Boa fome Boa fome Vida da puta Você está a ver com uma arma Ou alguma granada Amata-se daquela porra Estou a garrafa 7kg cara Tchau, tchau.